Vamos gravar com vocês. Um, dois, dois, três, dois. Pega. 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 Opa. Pega. Pega. Senta. Vai, Tere. Vai, Tere. Vai, Tere. Vai, Tere. Vem lá. Solta. Vai. Vem. Vem, Tere. Vem lá. Vem lá. Vem, Tere. Vem, Tere. Solta. Vai, Tere. Vem, Tere. Vai, Tere. Solta. Senta. Tere, Tere. A Tere. Vem, Tere. Vai. 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 Vem lá. 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 Puxa, puxa. Solta. Senta. Atena. Senta. Senta. Vem. Solta. Senta. Tere. Senta. Tranquilo. Senta. 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 Tere. Senta. Vem lá. 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 Vem, deixa aqui. Solta. Solta. Vai. Vai, querido. Vai. Vai, querido. Vai, vai. Vem, vem. Vem, vem. Solta, Vem. 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 Solta. Vem. Senta. Atenta. Senta. Atenta. 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 Vem, vem. Amor. Vem. Boa noite, B. Boa noite. Boa noite. Boa noite, B. Boa noite. Boa noite. Volta. Já aqui. Já aqui. Não. 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 Pega. Pega. Pega o leão. Pega o leão. Pega. Puxa. 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 Tá bom.